Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento e assinalando esta data, que é uma data que nos deve unir a todos, no propósito de uma defesa comum da Europa e da nossa civilização, eu lamento não poder começar com a Ucrânia e com o tema da Ucrânia num dia que é sobre a Ucrânia. E lamento porque, estando aqui hoje o Sr. Ministro, eu queria assinalar o desrespeito enorme que o Sr. Ministro teve ontem para com esta Casa o desrespeito enorme que teve ontem para com este Parlamento e o desrespeito enorme que teve para com a maioria dos democratas portugueses. Ontem o Sr. Ministro anunciou em Brasília que no 25 de Abril discursaria nesta Casa Luís Inácio Lula da Silva, Presidente brasileiro. Não é assim que lhe compete, não é assim que lhe compete, enquanto Ministro do Governo, anunciar quem discursa nesta Casa. E se esse convite já nos envergonharia a todos e certamente envergonhará a maioria do povo português. Não seria assim, mas há a Conferência de Líderes e ao Presidente da Assembleia da República que competiria esse anúncio. Hoje, de manhã, a imprensa brasileira faz eco do seu anúncio e o jornal Folha de São Paulo diz que o Presidente do Brasil discursará em Portugal no Parlamento no aniversário da Revolução dos Cravos. Isto é vergonhoso. E é vergonhoso. Deve-se à sua ação, não sei se foi para desviar as atenções de outra coisa qualquer, mas só levou a um enorme desrespeito aqui no Parlamento. E, portanto, Sr. Ministro, eu não podia deixar passar este momento sem lhe deixar esta nota de repúdio político, de reconsideração, de reconsideração para uma data que é, ou deveria ser todos portugueses, e que vai pela primeira vez ser altamente partidarizada. Mas, sobretudo, de crítica inqualificável à sua atitude enquanto Ministro da República a achar que impunemente pode fazer o que quer neste Parlamento. E, portanto, agradecia-lhe um esclarecimento sobre esta matéria.